A pergunta que mais tem sido feita aqui no canal nos últimos dias, principalmente com o caso Haas, é se a Andretti é, sim, uma potencial compradora da equipe e o que está acontecendo no caso dela, que simplesmente está em silêncio já há algum tempo. No vídeo de hoje, vamos responder categoricamente as duas perguntas. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos começar falando sobre o seguinte. A Andretti já fez uma oferta de compra para a Haas que recusou essa oferta. Nós citamos isso em vídeo recente explicando toda a situação da Haas. Só que com a mudança de visão agora da equipe americana, as coisas podem vir a mudar. Mas isso é bem difícil e já aviso de antecedência que muito dificilmente a Andretti vai comprar a Haas. Para isso acontecer, o cenário teria que ser muito ruim para a Haas, com, por exemplo, a equipe americana ficando aí em último na próxima temporada, talvez na outra também. Então ela precisaria manter um nível muito abaixo do esperado para querer vender a equipe. Só que, como você sabe, a Andretti não tem tanto tempo assim. Ela quer entrar já em 2025 por conta da taxa de inscrição, que seria na casa dos 200 milhões de dólares. Caso contrário, se entrar em 2026, essa taxa está prevista aí para 600 milhões, até mesmo fala-se em 1 bilhão de dólares. Então a Andretti não teria esse tempo hábil para estar esperando a Haas ficar bem ruim, para então dar uma proposta para ser aprovado e tudo mais fazer todo o processo desse trâmite. Por isso, é muito difícil ver a Haas vendendo para a Andretti. E como o intuito do Dini Haas, também conforme já citamos em outro vídeo, é testar agora um novo sistema, a nova chefia da equipe, isso vai levar mais algum tempo. Talvez não em 2024 ele releve o resultado. Mas de 2025 em diante, é que vai começar a ver se está dando certo ou não. Então não bate o tempo hábil da Andretti com aquilo que a Haas quer fazer. Então se a Haas for vendida, muito provavelmente será para alguma outra empresa, talvez alguma que já estava tentando entrar na Fórmula 1 durante o processo que a F1 fez. É claro que se anunciarem em 2024 uma venda da Haas para a Andretti, seria surpreendente. O que seria bom para a Andretti seria já uma estrutura pré-pronta, porque ainda assim a infraestrutura da Haas é muito fraquinha e tem pouquíssimos funcionários. Se eu não me engano, a Haas, inclusive, se você contar ali as três instalações da equipe, eles têm cerca de 10% do que uma Mercedes, por exemplo, tem. Então fica muito abaixo das rivais e você precisaria de uma estrutura muito maior para acomodar uma Andretti, que está fazendo uma super base também. Então sobre a venda da Haas, esse é o cenário. Você precisaria ter uma mudança muito drástica em 2024 para poder ser vendida a equipe e, tirando essa possibilidade, não ficaria o tempo hábil muito legal para a Andretti. Então dificilmente vai sair essa venda. Eu, se fosse você, não ficaria muito esperançoso, porque a Haas ainda deve ter mais alguns anos de Fórmula 1. Então como está a situação da Andretti para entrar na Fórmula 1, que tem sido uma pergunta muito feita aqui recentemente? Basicamente é o seguinte. Ela conseguiu a aprovação da FIA e agora falta a aprovação da Fórmula 1. O que está sendo dito é que a Fórmula 1 vai dificultar ao máximo a entrada da Andretti, já que as 10 equipes do grid não querem a entrada de uma 11ª por uma pura e simples questão financeira. Ninguém quer dividir o bolo. E no caso específico da Haas, ela não quer perder o protagonismo de ser a única equipe americana. Se a Andretti entra, a Andretti tem mais nome, a Andretti está com todo um hype, uma expectativa em cima, fatalmente a Haas vai ficar ofuscada e talvez até mesmo dentro das pistas. Por isso, a Fórmula 1 vai estender ao máximo. E pelo que está sendo dito, o período de avaliação fecha no final de fevereiro. Então, nós temos aí cerca de um mês e meio ainda para poder ver o que vai dar a questão da Andretti. Provavelmente, vão estender até o último dia de fevereiro para poder dar essa autorização para a Andretti. Para a Andretti, então, começar o mais tarde possível o seu processo para estar no grid, fazendo com que eles não consigam entrar em 2025 ou dificultando muito a entrada em 2025 para poder entrar em 2026, conforme citamos agora há pouco, por conta da taxa de inscrição. A Andretti está sofrendo uma resistência enorme da Fórmula 1 e o caso Andretti em si tem sido um dos principais fatores da rixa FIA Fórmula 1. Você tem várias questões que envolvem o Mohamed Ben Sulayan, mas nesse caso específico da Andretti, não há erro do presidente da FIA porque ele fez o que é previsto pelo regulamento. A FIA simplesmente não pode negar a entrada de uma GM da vida. Então, ele, por força do regulamento, aprovou a entrada da Andretti e agora a Fórmula 1 também se vê numa situação muito complicada. Porque a opinião pública está a favor da Andretti, o regulamento também está a favor da Andretti, da entrada deles, porque eles agregam esse tal valor que eles tanto falam com a entrada da GM, no caso a Cadillac. E se recusarem, a Andretti tem sim um bom caso nos tribunais esportivos em que ela tem chances enormes de vencer e entrar à força na Fórmula 1. E se a Fórmula 1 se recusar a, por exemplo, passar a Andretti na TV como uma forma de boicote, a Fórmula 1 teria um sério problema com a própria geração de imagens. Porque como você não vai mostrar os carros da Andretti, por exemplo, na largada, ou se um dos pilotos da Andretti chega ao pódio, como você não vai expor aquela marca. Então a Fórmula 1, de uma certa forma, está sendo obrigada, vai ter que engolir a Andretti, só que vai fazer o máximo para dificultar a entrada em 2025. Talvez até estipule algumas metas para a Andretti bater num curto espaço de tempo para falar, olha, se vocês não baterem essas metas, não vamos conseguir ter vocês no grid de 2025. Então só em 2026. Eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça. E você ainda tem a tal polêmica do motor. Um tal pré-contrato da Andretti com a Renault já teria expirado, só que o regulamento prevê que uma nova equipe tem que ter um motor que tem menos equipes clientes. No caso, a Renault, que só dá o motor para a Alpine, então seria a equipe própria. Então a Andretti andaria de Renault nesses primeiros anos, e a previsão é que o motor próprio ali da Cadillac fique pronto só em 2028. algo parecido com o que vai acontecer com a Audi, que você já deve ter visto aqui no canal também. Eles devem ter o motor Audi só lá para 2027, 2028, mantendo o motor Ferrari nessa equipe Sauber, Stake barra Audi, até ali 2026 ou 2027, dependendo de como estiver o desenvolvimento do motor. Então esse é o cenário tanto para a Andretti quanto para a Haas, muito improvável um cenário de venda, e vão dificultar ao máximo a entrada em 2025 para que eles paguem uma multa absurda. Multa não, né? É a taxa de inscrição que eles chamam, que é uma das coisas mais absurdas que criaram na categoria nos últimos anos. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, a sua expectativa sobre Haas, sobre Andretti, qual o melhor cenário que você avalia e qual o mais provável que você considera. E também não esqueça de entrar nos links aí na descrição, nós temos produtos selecionados para você fã de Fórmula 1, e temos também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Tudo está na descrição ou no primeiro comentário fixado, recomendo que entre e agradeço demais por usar os links do canal. Um grande abraço, valeu e falou!